Para quem não acreditava, achando que era brincadeira minha, está aí, o cemitério, o Morgal Garden, iluminado, e tem gente que não acredita que era no cemitério, agora tem luz até para os túmulos. Quem quiser, vem fazer uma flor à noite, está vendo, a noite está fresquinha, pode vir. Está vendo, está fazendo um tour no cemitério, não precisa nem descer do carro, está aí, para quem não acreditava, achando que era brincadeira, cemitério, o Morgal Garden, iluminado. Daqui a pouco pode aparecer um Papai Noel aqui, está tudo iluminado, quem quiser vir, está aí, muito bonito e diferente. Não é, não é uma alma, é o guarda. Bom serviço!